E aí? Nunca tinha visto uma Kombi preta. Já viu Kombi preta? É a primeira que eu vejo. E fala, né? A Kombi fala. Não, eu gosto de gordo, mas esse ali passou os limites, né, mano? Aí esse gordão fala que comi gente, esse gordão. Ih, como é que tá? Tô transando muito. Caralho, velho! Você daria pra um gordão daquele? Imagina ele por cima de tu? Ah, foda-se, mano. Ah, imagina esse gordo cagando, misérico. Ele caga de quilos ali. Não limpa não, moça, não limpa não. A moça, como é que ele limpa? Não limpa, ele tá cagado. Ele vai no lava-carro pra limpar isso ali. De vapes. Ai, vai piorar. Como é que vocês estão? Tudo bem, cara? Cara, que aquela plateia bonita. Tem uns três ou quatro que é feio aqui. Você vê quem é de fora que tá de cachecol, tá de cachecol, né? Com um cachecolzinho na 15 ali, né? Dos Nóia, na 15. Rapaz, muito bom estar aqui, cara. Muito bom estar aqui. Eu tô aqui indignado hoje, cara. Eu tô fazendo show com a galera mais nova do stand-up e eu descobri os talaricos, velho. Os amigos furazói, doido. Vocês têm amigos furazói? É aquele filho da puta que tá na porta ali, ó. Aquele lá, esse ali, ó. Come todo mundo esse inseto. Ele comeu a filha de um gaçom aqui. Daquele velho que tá lá fora. Ele comeu a filha do velho lá, ó. É verdade, bicho. O bicho é ruim, cara. E sabe o que que é legal? Porque já passou a minha fase disso e eu fico vendo a disputa dos moleques pela mesma mulher. Isso é verdade. Todo mundo... A gente só pega o resto dele. O subejo dele. A gente pega o resto. O resto dele a gente vai pegando. Os guris vai pegando. A gente tava fazendo show semana passada no Curitiba Comedy. E aí... Falei o nome do lugar, olha. Tudo que eu contava pra vocês aqui é verdade. Entra lá fora, tomando um cigarro e tinha a fila. Aí entra uma garota bem bonita e o Augusto falou, ó. Essa mina já lambeu o meu cu. Eu acho deselegante falar. Eu acho deselegante, mas eu adoro escutar essas histórias. Aquela mina lambeu o meu cu. Aí o Rafael acabou com nós e falou, quem? Aí ele, a loira. Rafael falou, vou lá. E foi. Pra tentar pegar essa menina que tinha lambido o cu do Augusto. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? Aí eu falei, rapaz, o cara quer pegar a mina que lambeu o cu do amigo. E aí ficou lá, uns 10 minutos, o Rafael conversando com essa menina. E aí nós fiquemos na expectativa. Aí veio o Rafael chateatíssimo. Chegou perto de nós e eu falei, e aí, o que que deu? Ele falou, não deu boa. Falei, por quê? Meu... Bafo. Vai ver, né? Aí ele falou, não, a mina não me quer não. Falei, meu irmão. Você perdeu o cu do Augusto. Conseguiu entender isso? Você perdeu o cu do nosso amigo. O cu do Augusto já beijou mais mulher que nós tudo, velho. Que filha da puta, cara. Vocês tem amigo talarico? Vocês tem amigo talarico? Tem, não? Tem amigo? Tem amigo furazói? Eu tenho pra caralho. Eu deixei de sair com as meninas que o Augusto pega. É péssimo. Não, antigamente, isso faz tempo. Eu saí com uma garota aqui no centro de Curitiba, com uns hotelzinhos bem vagabundo, sabe? Sabe aqueles hotel afileirados, cinquentão? Cinquentão hotel, o colchão todo queimado de cigarro. Aí você entra, o café da manhã, um pastel e um suco. Ficou uma menina que o Augusto tinha pegado, gente. Falei, será que é massa? Vai que é massa. Perguntei, lambicu? Ele falou, não, essa não. Falei, tudo bem, vamos lá. E fiquei com a menina. Muito tempo atrás disso. E, por incrível que pareça, eu fui assaltado. Por ela. A gente estava lá, no lance, cabemos o lance. Ela falou, pega uma cervejinha para nós. E, às vezes, o hotel barato é lá embaixo, a geladeira. Eu tinha cinquentão na carteira na época. Cinquenta quanto? Cinquenta. Não tinha mais nada. Aí eu disse, peguei doze escola e subi. E aí, fiquemos lá, tomamos uma cerveja. Já era, tipo, seis da manhã e a gente tinha que pegar o ônibus. Já foram transar de ônibus? Já foram transar de ônibus? Oh, coisa triste, é transar de ônibus. Pô, se é até o de ônibus, porra, aí fuma aí. Era seis da manhã, decente do hotelzinho ali no centro. Ela pegou o ônibus dela e foi. Aí eu fui pegar meu ônibus. Quando eu peguei a carteira, cadê o cinquentão? Eu falei, fia da puta, cara. Me roubou. E eu fiquei chateado. Porra. Aí, passou um tempo, eu encontrei o Augusto. Eu falei, Augusto, sabe aquela menina que você pegou? Ele falou, sei, a Lourinha. Eu falei, é. Eu também peguei. Ele falou, e aí, é massa? Eu falei, ela também te roubou? Ele falou, não, eu paguei antes. Eu falei, peraí. Não tava combinado esse carai, velho. Eu não sei, tem cara solteiro aqui? Tem cara solteiro? Um dos três são solteiros? Ali o cara solteiro? Tomou um tapa ali agora, mano. Pra deixar de ser otário, né, velho? Tá namorando, nego? Casado, quem também é? Tá no Ceará. Tá no Ceará. Que merda, hein, mano? Oh, ela deve tá entrando pro cipó agora. Ela deve tá... O cara tá em Curitiba, a mulher no Ceará. Não, você tem amigo talarico, não? Tem, não? Tem? Cuidado, velho. Você tá casado também? Caralho. Uma pergunta. Se teu amigo... Tu tem amigo com mulher gostosa, não? A senhora não quer ir no banheiro? A senhora não quer ir no banheiro? Não, eu vou mudar pro Cearense aqui, que ela tá fodida. Você tem amigo que tem mulher gostosa? Tem? Muito amigo? Se teu amigo morresse... Tu pegaria a mina dele? Se tivesse muito bêbado. Isso é um cu, cara. O cara pega, velho. O cara pega. Eu tenho medo de pegar por causa do fantasma. Eu tenho medo. Tu tá comendo a mulher de um amigo que morreu, sabe? Você tá comendo ali, ó. Aí o amigo tá do lado. Porra, Ceará. Sabe o espírito do amigo? Porra, Ceará! Dizia que era meu amigo, né, viado? Ô, Ceará, no cu não, no cu não. Tem uns amigos assim. Tem uns amigos que esperam você morrer, cara. Tem uns amigos... Já há uma tamponheta na casa do amigo? Não? Nenhum amigo? Eu também não. Eu adoro o sabonetinho na casa dos outros. Sabe o sabonetinho? Eu não sei. Se você fosse, por exemplo, sabe? Se você fosse amigo do Rodrigo Hilbert. E a Fernanda e o Rodrigo Hilbert morris. Você não comeria a Fernanda Lima? Claro! Não, eu comeria muito. Vamos jogar uma situação hipotética. Eu, amigo do Rodrigo Hilbert. Né? Nossa, eu ia buscar ela por velório. Eu ia buscar por velório. Vamos lá enterrar aquele... Traste? Traste, sim. Se eu quero comer ela, você tem que defamar o cara. Eu ia estar do lado dela. Falar, ó. Então, ele pediu por cuidar de você. E a Vilva chorando. Nossa, ele era tão bom. Fazia de tudo, né? Coziava. Pescava. Eu ia fazer de tudo. Inclusive, te traia, né? R$ 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 R$